Lá vai uma gata voando como a corrente no pé Lá vai uma gata voando como a corrente no pé O meu coração é seu, o teu não tem de quem é O chumelão, sábia, lá na naranjeira, sábia A mulata é boa, sábia, mas é inzoneira, sábia É boa, é boa, sábia, mas é inzoneira, sábia Estrelinha pequenina correndo de norte a sul Estrelinha pequenina correndo de norte a sul É como o sapato branco e mais pura e saioz O chumelão, sábia, lá na naranjeira, sábia A mulata é boa, sábia, mas é inzoneira, sábia É boa, é boa, sábia, mas é inzoneira, sábia